Véi do céu, misericórdia, que bagunça! Mas, sinceramente, eu acho que eu gosto dessa bagunça, tá ligado? Porque eu olho pra tudo que é lado e encontro na hora aquilo que eu tô precisando. Mas, o que que pega? Hoje eu vou no centro da cidade e eu queria testar esse fone novo da Ugreen, tá ligado? Esse aqui é um fone que é bizarro de bom, mano. Nunca peguei um fone tão bom que nem esse daqui. E olha o que eu falei, é a mesma coisa desse daqui. Eu acho que os dois estão se equiparando, sabe? Mas pra propostas diferentes, por quê? Esse bagulho aqui tem seis microfones, mano. De cancelamento de ruído. Ou seja, quando você bota essas bolinhas aqui no ouvido, a única coisa que você escuta é o que tá na música, véi. É impressionante! Eu acho que já tá carregado. Gente, eu gostei muito mais desse fone do que desse Xiaomi AirDots 2 que eu tenho aqui. Já tem o 3, né, mano? Esse fone aqui é muito bom. Só que o microfone dele é ridículo de ruim pra fazer chamada na rua. Você tá doido, véi? Eu não sei esse daí, o Green ainda, tá ligado? Mas eu quero fazer o teste hoje. Vou olhar pra minha mãe, encher o saco dela. E vou escutar as musiquinhas no caminho, sabe? Aí a gente vai ver. E nós temos aqui um outro adaptador, né, véi? Esse aqui é um adaptadorzinho da You Green 7 em 1. Ele tem até a entrada RJ45 aqui pra gente conectar a rede, véi. Dependendo dos dispositivos que você tá usando. Bom, o meu celular funciona nisso aqui. Eu consigo utilizar basicamente todas as portas que aqui tem. Eu não sei em relação a essa e eu quero testar depois, tá? Mas saída HDMI tem dois USBs, entrada pra SD cardizão e tem um micro SD aqui também, véi. Isso é importante porque essa semana eu passei um aperto, rapaz. Tava aqui gravando um vídeo. Aí eu tava usando a câmera, saca? Porque era a parada que usava o meu celular. E eu tinha um adaptador USB aqui no computador que tava funcionando até o exato momento que eu precisar dele. Aí não tinha nada aqui em casa que eu pudesse utilizar uma entrada de cartão de memória. Eu rodei a casa inteira, cara. A casa inteira. E eu encontrei o notebook da minha tia, que era o único lugar da casa que tinha uma entrada de cartão de memória nativa. Pra eu poder fazer o backup do computador dela. E mesmo assim o PC dela tá tão bichado que eu consigo conectar o cartão de memória, mas eu não consigo. Conectar um pendrive ou HD estéreo pra fazer o backup de volta. Aí o que eu fiz? Entrei no meu OneDrive, upei os arquivos lá. Ó o tempo que eu demorei pra fazer isso. E depois baixei no meu computador. Tudo isso por causa de um cartão de memória. É aí que você pensa, pô, na moral, esse Win600 aqui tá faltando, velho. Cadê o cartão de memória desse trem? Não tem, cara. Na moral, eu acho que foi a única coisa que de fato me irritou nesse console, velho. Ele não tem uma entrada pro cartão de memória, que era meio que obrigatório de ter. Eu acho que todo dispositivo portátil, multiuso, multifunção, tem que ter uma entrada de cartão de memória e também um ritual padrão. Quer deixar o like, se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui. Hoje nós vamos dar um rolê cabuloso lá no Sinucidade, velho. Eu tô querendo procurar automodelo, velho. Ou carrinho de controle remoto grande pra nós fazer vídeo lá no Mano Jobs RC. Dá uma olhada no preço, porque eu já anotei que em loja física, principalmente se tratando de Shopping Iapoc, o valor tá melhor do que na internet, cara. E é um valor considerável de diferença, tá? Tá, velho. Eu vou começar a jogar essas caixinhas fora, porque eu não vou precisar disso mais, velho. E evita de ficar juntando as coisas aqui. Guardar os controles nas próprias capas. Mas eu preciso primeiro acabar com essas bagunçaiadas que tá aqui, cara. Nossa senhora, olha essa gaveta aqui de cima, velho. Eu tenho que abrir mão de muita coisa, velho. Porque, sei lá, eu acho que nós com tecnologia tem muito problema de ficar guardando fio, guardando coisa que a gente vai precisar daqui a 300 anos, ou nunca precisar. Né? Então, eu já começo a jogar fora os treinos de uma vez, porque eu sei que se deixar eu guardo. Ô, chorão, vem cá, meu filho. Sobe aqui, vem. A benção. Ô, meu Deus do céu, que cachorro sem vergonha. Eu tô em dúvida, será que ele já tá carregado? Na real, pelo padrão das coisas, né? Eu acho que não tá carregado não, porque tá pulsando. Eu acredito que na hora que parar de pulsar, ou, sei lá, a luzinha ficar totalmente apagada, ele vai tá carregado, né? Eu joguei o manual fora, agora eu vou ter que ficar na dedução. Antes de sair, tem que dar atenção aos passarinhos também, né? Porque esse aqui fica piando até tirar ele da gaiola. Essa aqui, misericórdia. Canta, canta, canta. Gente, é uma passarinha. Uma calopsita fêmea que canta. É impressionante. Agora eu vou falar com vocês o negócio. No dia que eu lavei esse carro, choveu. Eu tô bravo, véi. Nossa. E ontem eu peguei um chuvão com esse trem, véi. Mas foi gostoso. Eu gosto de dirigir com chuva, mano. Acho que eu sou meio doido. Eu acho que no vídeo não tá dando pra entender a intensidade da sujeita disso aqui. Que tá muito sujo, tá ligado? Peguei BR com essa parada. Aí, assim, ele tá mais marrom do que azul agora. Então. Não dá pra eu pegar o metrô agora porque o metrô tá de greve. Eu vou ter que dar um rolezinho lá no centro da cidade, sabe? Então, eu tava pensando em botar esse patinete no porta-malas. E fazer o que eu preciso fazer. Porque é longe, tá ligado? Eu não queria ter que pagar dois estacionamentos, véi. Mas, enfim. Andar é bom, né? Vou deixar esse trem aí. Tem que dar assim, com cara de bolado, filho. Pra ninguém mexer com você na rua. Bora, Joaninha. Gente. Eu sei que mudou o carro, mudou tudo. Mas eu não vou chamar isso aqui de outra coisa. Eu não sei de Joaninha, véi. Não tem jeito. A única coisa que me quebra aqui é esse tapete, véi. É um tapete muito bonito e tá. Mas se isso aqui molhar, véi. Não é à toa que eu enchi isso aqui de jornal. Porque, tá, eu sou cuidadoso. Mas e quem anda junto comigo aqui, sabe? Eu mesmo quero nem saber, véi. Só eu sei a roia que eu passo pra lavar isso aqui, mano. Bom, cheguei, né? Eu errei o caminho, véi. Eu tive que dar uma voltão no centro. O problema de andar de carro no centro é isso, cara. Pra qualquer lugar que você queira voltar, caso você erra o caminho, você tem que dar a volta. Mas, enfim. Eu vou pegar meu fone aqui, véi. Que eu tô doido pra testar ele. Ó, cadê o trem, véi? Ah, tá no meu bolso. Gente, você é burro, hein, João Vitor? Putz, grila. O bom de usar a touca é que o fone fica escondido. Aí, assim, é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque, às vezes, as pessoas me encontram na rua, me cumprimentam. E, às vezes, parece que eu não tô respondendo, que eu não tô ligando, que eu tô fingindo que eu não tô vendo. Mas é porque eu tô com fone. Botei a música pra tocar aqui e tomei um surdão, rapaz. Nossa Senhora. É impressionante que eu quase não consigo escutar a minha própria voz. Bom, só aquela que sai dentro da minha própria cabeça, né? Já que a voz tá saindo dentro de mim. O som externo, cara, fica completamente abafado. Agora é assim, tá ligado? Eu tô saindo desse funcionamento aqui, ó. Tá fechado. Vou lá. Tem que andar igual o Duiz, velho. Parecendo que vai sair doidão pra matar a demora. Cara, mesmo que essa aqui é raiada, eu não tô escutando nada pra cola do fone do ouvido quando a música toca. E olha pra o lyric aqui que tá, velho. Que doido. Mas é claro que a gente tem que passar na Beats também, né, velho? Não tem nem como. Tem uma raridade aqui na Beats, cara. Um negocinho chamado PS Vita. Cara, é muito difícil você conseguir isso, cara. Ah, tem um 3DS XL aqui também. Edição do Mario. Gente, que safada. PSP na caixa. Meu Jesus amado. Play 5. Xbox. Cara, eu tô doido com o Play 5, mano. O Xbox Series S, na real. O meu primeiro Series S, ele vem cada Beats, mano. E o segundo vai vir também, tá? Eu vou comprar um Xbox Series S pra mim, mano. Nossa. Eu tô doido pra terminar meu Series S em 4, cara. No. Eu vou deixar o contato da Beats aí na descrição, mas vocês fiquem espertos porque eu vou comprar esse PS Vita. Vamos ver se vocês vão ser mais rápido que eu. Bom, agora eu vou no Iafoque, mano. Fica esperto, galera, aqui na Praça 7, que é só uma lá. Nossa, tem uma guarita ali, tá ligado? É por isso que eu tô com o telefone na mão. Então, galera, essa parada de andar na rua é complicada. Porque eu fui muito bobo, sabe? E quando o camarada vai roubar a celular na rua, ele muitas vezes não vai tomar ele de sua bolsa, de sua mão, sabe? O camarada vai chegar perto de você, te chamar atenção e trocar ideia como se ele te conhecesse. Eu tava procurando o seu nome. Inclusive, isso é uma coisa que eu tenho que tomar mais cuidado, porque geralmente as pessoas me reconhecem na rua, sabe? Então, se o camarada não chegar em mim e falar assim, não, mano, se eu amando jobs, eu já desconfio na hora e já começo a cortar mesmo, tá ligado? Porque esse povo é safado. Perguntar se é fulano de tal, que mora pra tal lado, conhece tal fulano. Não dá ideia se você tiver certeza que você não conhece aquela pessoa. Se ela não é verdade, se ela te der aquele sinalzinho de dúvida de que ela tá tentando te embromar, dá o pé. Não te conheço, sai fora daqui, entra pra alguma loja e fica lá. Ou dá a volta, sei lá, faz qualquer coisa. Ou só ignora, mano. Ou continua andando, sabe? Embromando essa pessoa até no lugar que você conhece, que dá pra você entrar ou que você sabe que tem polícia, sabe? Pede ajuda pra alguém, saca? Porque dá pra perceber, as pessoas que estão na rua em volta de você percebem que você tá sendo roubada. É impressionante. Porque acontece às vezes dos caras chegarem em dois, sabe? Te abraçam, conversam. Aí todo mundo tá em volta e pensa, pô, na moral, aquele cara tá sendo roubado. Aí as pessoas não fazem nada porque todo mundo tem medo da própria pele, mano. E eu penso assim comigo, pô, na moral, a gente tá vendo um fulaninho sendo roubado. As pessoas de bem são em maioria ali. Então eu acho, na moral, que se todo mundo juntasse esses dois sem vergonha vagabundo, eles nunca mais iam roubar nada ali. Eu acho não é real isso, mas ninguém tem coragem, cara. Eu tenho certeza que você que tá aí, pai de família, não vai ter coragem de ir pra cima do bandido. Você tem família, mano. Você tem medo. Tanto pra você quanto pras pessoas próximas a você, mano. Então não é uma coisa que, assim, às vezes a gente pensa como algo que vale a pena. Bom, tem que ir embora porque eu já paguei o estacionamento. Hoje eu vou sem touca e vou botar meu fone de ouvido pra ficar bem claro que eu não quero papo, não quero e-shot, não quero conferir nada, tá ligado? Eu quero só olhar, tá? Aqui é assim, você tem que andar rápido. Se não, aparece um tanto de parceira, amigão seu de muitos anos, tá ligado? Ó, a loja de drone, caramba. Tô curioso. Loja de brinquedas, aí você tá curioso. A gente pode encontrar uma coisa. Botei o de polícia. Qual que é o valor desse? Esse é um valor de 250 ou 240 no dinheiro. Tenho esse daqui, ó, baixo aqui pra você ver. Que é um caminhão. E botei o da Rock Street, que é igual esse, só que esse é de metal. Dá sério, coisas que eu tenho vontade de ter, mas se eu tivesse eu não usaria. Smart Ballas. Ou esses tablets da Blue Chilaser. Nossa. Já tá tristeza de ver a gente vendendo essas porcaria, pelo amor de Deus. Essa aqui eu lembro de ter visto, isso que é legal. Nossa. Vamos perguntar, né? Olha aí que loucura. Caralho esse caminhão. Olha esse aqui, ó. Gente. Qual que é o valor desse? Esse aqui é 150. Caramba. E eu tenho de sensor de mão também, que é esse, desse tamanho assim, ó. Que é esse aqui, ó. Caramba, é enorme, velho. Mano, na moral, vai aí embora. Esse povo aqui tá ficando doido. Eu achei uns carrinhos interessantes até. Inclusive um todo de metal, tá ligado? Muito da hora. E o valor bacana, eu tava dizendo esse pouquinho, velho. É por isso que eu falei com vocês que às vezes o valor, ele é bem melhor do que na internet. Tá aqui. Fazer na loja pra olhar aqueles mini celulares. Porque eu sei que a galera que é curiosa, gosta de ver se são diferentes. Mano, eu sabia o valor dele. A internet, no express, ele é 100, 150. A mulher falando, mini celular é 680 real. Ah, não. Vou embora. Sai fora, velho. Mas aqui tem uma última esperança. Vamos ver o que nós encontramos aqui. Caramba, pista Hot Wheels. Meu Deus, que sonho de consumo. Misericórdia. Parece que a única coisa barata nesse solpão e apoque é estacionamento, 5 real. Não, cara, na moral, vamos conversar aqui, velho. Aquele telefoninho que não faz nada, a não ser ligação. E a gente sabe que na Aliexpress é tipo aquele telefone caneta, tá ligado? Que custa 150, 120, 180 real. A mulher vendendo por 680 reais? Mano, eu não acreditei nisso não, velho. Eu sempre falo isso aqui, mas eu acho que hoje é definitivamente a última vez que eu piso nesse lugar. Caramba, velho. É muito difícil às vezes ter noção de preço. Chegar aqui e ver que tá tudo muito, muito, muito superfaturado. Pô, é muito louco, velho. 26 real. Só de estacionamento. É mole? Agora trabalhar um pouquinho porque a vida só é mole pra quem já é rico. Nós estamos na luta ainda, tá ligado? E aí A